Bora então de arrume-se comigo? Nunca fiz esse vídeo, nunca fiz esse tipo de vídeo, mas eu imagino que vai ser igual àqueles vídeos que eu fazia naquela semana de vídeos todo dia, sem edição, me maquiando aqui. E é isso, eu não tô com muito tempo, porque a festa... eu vou pra uma festa de aniversário de uma amiga minha e começa às 5 horas, agora são 5 horas. Eu não gosto muito de chegar logo que o negócio começa, né? Mas eu pretendo chegar daqui uma meia hora, se eu ficar conversando assim eu não vou chegar. Eu acabei de escovar meu cabelo, porque eu sequei, né? Não, porque eu lavei umas horas mais cedo e aí o que tinha ainda de úmido eu aproveitei, sequei, escovei, fiz chapinha aqui na frente onde precisava e aí agora eu vou usar esse fixer, que é de fixer da Kiss New York, que é tipo uma serinha assim de baby hair. Tem gente que usa na sobrancelha também. E assim, gente, eu não faço ideia, assim, esse negócio é um produto bom pra fazer esse tipo de coisa. Mas eu sei que eu uso ele. Eu comprei uma vez, porque toda vez que eu fazia vídeo aqui eu sempre tava descabelada, né? Esses cabelinhos aqui sempre estavam assim arrepiados. E aí eu falei, não, não quero mais aparecer toda arrepiada no YouTube. Aí eu comprei esse, que já acabou. Guardei a embalagem aqui, não sei porquê. E aí foi o único, o primeiro e o único na vida que eu comprei desse tipo de produto que gruda, sabe? Esses cabelinhos arrepiados. E aí, quando aquele menorzinho acabou, eu não conhecia outro e aí eu comprei o mesmo. Só que eu comprei um diferente, vocês viram que aquele é mais rosinha? Eu comprei esse azul por causa do cheiro. O cheiro daquele me incomoda demais. E o cheiro desse diz que é de melancia, né? Mas a gente vê que é aquele tipo de cheiro de melancia mais, como se chama? Artificial. Me incomoda menos do que o outro. É, eu sigo com esse. Foi bem caro, 80 reais esse aqui. Achei muito caro quando eu comprei. Mas é isso. Não sei dizer se é o melhor produto pra essa finalidade. Até porque o meu forte não é cabelo. Eu não sei muito bem, né? Cuidar de cabelo. E aí... Não leve minhas considerações muito a sério. E ele faz parte da escadinha que eu faço pra colocar na espelha. E aí eu não tô enxergando direito. Não dá altura. E aí, deixa eu ver se... Arrumou certinho lá. Ainda tem uns fiozinhos aqui, ó. Que insistem em ficar levantadinho. Mas eu tenho que abaixar com essa parte aqui da escova. Porque senão não vai. Mas beleza. Enquanto faz a maquiagem... Dá pro gasto. E aí... Eu não quero fazer uma maquiagem muito, né? Nossa. Um full glam, assim. Uma super produção, sabe? Eu vou só fazer uma pele e tal. Nem sei ainda o que eu vou fazer no olho. Mas, enfim. Eu já lavei o rosto. A hora que eu tinha tomado banho. E já tinha passado hidratante no rosto. Não precisa reaplicar. Até porque o hidratante que eu uso, ele é bem potente. Então, a pele tá hidratadinha ainda. Não sinto necessidade. Tô fazendo a minha misturinha de base. Base satin da Vizela. E o corretor verde da Shiglan. Antes de aplicar essa base, o que que eu vou fazer? Aplicar um primer desses matificantes. E aí eu vou passar aqui, ó. No bigode inês. Porque essa base... Costuma marcar um pouco o bigode inês, né? Então, eu passo aqui. Passo aqui também. Que às vezes quer marcar. Aqui também. Tá. E aí, pra base. A esponja tá suja. Vou lavar. Tá. E já são 17 e 8. Vai, Brônica. Para de ficar conversando. Vou aplicar a base. Vou tentar fazer uma camada bem fina. Pra eu ficar confortável lá, né? Eu não sou muito de ficar colocando a mão no rosto. Quando eu sei que eu tô de maquiagem. Mas é que faz tanto tempo que eu não saio maquiada. Não sei como que vai ser hoje. Então, eu vou me adiantar e fazer uma camada bem fina de base. Tô enxergando nada. Tô enxergando nada. Aqui ficou um pouquinho daqueles cristalzinhos, né? Aqui ficou um pouquinho daqueles cristalzinhos, né? Que sai da base satin. Tomara que a visela tenha arrumado isso nos próximos lotes. Porque essa minha base tá acabando. E aí eu queria recomprar uma num lote mais... Num lote arrumado. Sem esse probleminha da base. Eu aplico um pouquinho aqui no nariz. Que ficou faltando. Tá. Gente, eu sou tão péssima pra fazer minha própria maquiagem. Eu faço de qualquer jeito. Principalmente quando eu vou sair. E eu tenho pouco tempo. Ah, não. Fica pensando em técnica. Não dá. Passo de qualquer jeito, mas eu já era. Vou passar aqui um gloss oil. Eu acho que eu não vou passar batom, né? Mas... Não vou chegar lá com a boca toda estrupiada. Usei o da Karen Bakini. Muito bom. E aí eu vou usar um corretivo que eu usei esses dias no TikTok. Testei lá no TikTok. Que é o corretivo Prilessa com Catarine Hill. Na verdade, eu tinha que ter aplicado esse corretivo antes da base. Porque ele é muito amarelinho. E aí ia ser melhor pra corrigir a... As bordinhas do produto, né? Mas beleza. A gente se vira com o que tem. Vou aplicar aqui na unheira. Inclusive, enquanto isso, tá subindo um vídeo novo no YouTube pra vocês. Giraflix. Eu sendo hipócrita. Testando o make que eu falei que eu não ia comprar. Comprei. Makes da Larissa Manoela. Obviamente eu não vou enxergar daqui. Quanto tempo falta pro upload ficar pronto. Mas quando eu subir esse vídeo... Esse da Larissa Manoela já vai ter saído. Uns dias já. Hoje é sábado. Sábado dia 14. Eu vou postar esse vídeo. Da Larissa Manoela. Sábado dia 14. E esse Arrume-se Comigo, talvez, na segunda... Dia 16? Segunda vez ser dia 16? Não sei. Talvez eu poste no domingo mesmo, amanhã. Vou ver. É que, na verdade... Segunda-feira era pra sair... Outro vídeo. Que não... Esse. Era pra sair um vídeo lá das sugestões de make pro dia a dia. Mas eu não consegui gravar esse vídeo ainda. Que saco. Então, se eu não conseguir gravar esse vídeo amanhã no domingo... Esse vídeo vai entrar na segunda-feira. Se não, ele só vai entrar, sei lá... Na terça e na quarta eu volto com... Um vídeo da programação normal. Tá. Beleza. Beleza. Corretivo aplicado. Não sei se vai ser uma boa ideia usar esse corretivo hoje. Porque... Vai que ele fica feio lá no meio do povo, né? Complicado usar coisa assim pra testar. No meio de muitas outras pessoas. Vou usar esse bronzer da Nars. Que eu tô gostando muito dessa cor aqui. Porque esse aqui é o Laguna cor 1. O que eu tinha testado uma vez era o Laguna cor 2. Só que eu comecei a achar que ele ficava muito laranja pra mim. E aí eu fui atrás da cor 1. Eu já testei em um vídeo, né? Esse Laguna aqui. E aí eu ando usando ele. Quando eu não tô usando ele, eu uso o... Da Rare Beauty. Mas eu acho que esse daqui fica mais sutil. Do que o da Rare Beauty. Esse daqui é mais claro. E aí eu... Passo a esponjinha aqui assim, ó. Nas bordinhas, né? Pra não ficar tão... Sei lá. Mal esfumado. O que sobrou aqui no pincel. Eu aplico aqui na lateral. Bem como se fosse onde eu aplico o iluminador. Só o que sobrou no pincel mesmo. E aí eu volto com a esponjinha. Onde não tem nada. Pra ajudar aqui a espumar também. Eu tô me vendo pelo espelho de longe. Ou seja, eu não tô vendo nada. É. Tá bom. Não tá bom não. Olha aqui, ó. Olha que horrível que ficou aqui. Já desgrudou o cabelo também. Vai ter que passar pastinho de novo. Esse lado ficou melhor. Tá. Aí, o que que eu tenho também de blush pra usar? Nem tinha pensado nisso. Vou usar o primeiro que tá aqui. Às vezes eu deixo uns produtos separados aqui. Pra gravar algum vídeo. E o que tá ali é o blush da Louis Ancy. O aranjão. E aí eu vou aplicar ele. É bom que ele fica bem sutil. E pra um evento assim, né? Tipo aniversário da minha amiga. Não vai ser uma festona. Mas vai ser um... Um jolezinho, né? Com os amigos próximos dela. Eu acho. Não sei nem. Não faço ideia de quem vai. E aí... Então, vai ter... Então, eu imagino que vai ter alguma galerinha aí também. Dessa época da faculdade. De sete anos atrás. Ai, faz muito tempo que eu não vejo ninguém da faculdade. Pandemia, né? Pra mim é como se eu estivesse de quarentena ainda. Porque eu mal saio de casa. Aí eu vou usar esse iluminador aqui da Jaclyn Hill. Óbvio. Que ele é lindão, né? Testei ele esses dias. E eu quero ficar usando ele agora. Eu tô usando naquela cor que é mais pêssego. Que ela não é tão assim, cegante. Fica mais natural pro meu tom de pele. Apesar de ficar um iluminador com presença. Bem bonito. E eu vou usar ele só pra ajudar a dar um... Um vício pra pele. De novo, eu olhando lá longe, onde eu não enxergo. Quando eu olho de perto, vai tá cheio de iluminador no rosto. Não, ficou bom. Bem sutil. Ficou bom. E pra sobrancelha, eu não tô com muito tempo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aquela lapiseira da Benefit. Que é bem fininha. E vou preencher de um jeito que... Eu não tô acostumada a preencher. Porque pra eu usar a pomadinha de sobrancelha, como eu costumo usar, eu preciso ter mais tempo. E hoje, agora, eu não tô com tanto tempo. Já são 17 e 17. Ainda bem que o cabelo, pelo menos, já tá pronto, né? Só que aí, o problema também, é que eu não tenho muita prática de fazer a sobrancelha com isso aqui. E eu não sei se vai ficar bom. Só que aí, eu vou fazer a sobrancelha com 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 a sobrancelha. É, tá bom. Não vou ficar mexendo muito mais, porque senão, estraga, né? Ai, que saco. Eu tenho muita sobrancelha pra fazer. Olha, vocês que tem a sobrancelha bem cheia, bem preenchidinha, definidinha, tal. Bem valor, viu? Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pronto, tem um sol batendo aqui agora. Eu não tô vendo direito. Como que ficou a sobrancelha, ai meu deus, vamos ver, acho que não ficou muito igual as duas não. Tá, tá bom. Não mexe muito, senão vai estragar. Só pentei um pouquinho. Beleza. Aí, o que que eu vou fazer? Vou aplicar pó. Ai, sabe o que que eu vou fazer mesmo? Eu vou aproveitar pra testar o Air Beauty, o pó da Air Beauty. Até então eu só usei ele assim, ah, faça um vídeo, fico umas horinhas com ele e tal, mas eu não testei ele na vida real, né? Então eu vou aproveitar pra fazer isso. Vou tirar aqui a marcação dos... do corretivo, nas linhas. Olha esse corretivo, ele não acumula, só que ele marca as linhas. O que eu tô acostumada a usar, que é o Satin da Visela, é o contrário, ele não marca, mas ele acumula nas linhas. Misericórdia, o toque de pó que eu coloquei. Nossa, gente. Nossa, quanto pó. Deixa eu ver com um pincel maior. Do nada esse sol, quase 18 horas e vem esse sol. Tava chovendo agorinha. Antes de eu apertar assim o botão de começar a gravar, tava chovendo. Olha só o que tá fazendo, que aqui em São Carlos é assim, viu? Deixa eu aproveitar o pó que tem nesse pincel aqui. Olha o tanto de pó. Eu acho que não tá aparecendo pra vocês, mas... Na sombra assim dá pra ver o pó voando. Caraca! Como que tem tanto pó assim no pincel? Nem parecia que eu tava pegando tanto. Vou selar a pele inteira. Mesmo que eu esteja com uma camada fina de base, ainda assim é uma base que transfere, né? E aí eu já vou aproveitar pra testar o pó. Tá bom? Então tem que selar tudo. Naliz. É, tá bem sequinho. Só a testa aqui. Faltou um lugar aqui, ó. Pronto. E aí a gente tem uma pele bem sutilzinha assim pra dia a dia, pra uma festa que você não quer. Uma produção muito produzida. Vou só reforçar aqui o blush um pouquinho. O pincel que eu tinha aplicado o iluminador, sem pegar mais produtos, só que possivelmente sobrando pincel. É isso. E aí o que que eu vou fazer no olho? Acho que eu vou fazer... Vou ter que pegar aqui. Acho que eu vou usar esse traquinho aqui do Urban Decay. E eu vou usar... Deixa eu ver... Tava pensando em fazer um delineadinho bem discreto, mas se eu fizer um delineado... Preto eu acho que vai ficar demais. Eu não quero. E agora, hein? Ah, vou fazer, velho. Será que eu vou me arrepender de fazer delineada essas horas? Eu vou arrumar aqui a cor da pálpebra, né? O que sobrou mesmo de corretivo, base da esponjinha. Gente, do nada esse sol. Inclusive, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu sei que ultimamente a luz dos vídeos não tá das melhores. Mas é porque, gente, tá vendo? Não dá pra controlar. Agora eu tô vendo que o sol tá saindo. Quando eu vejo, eu consigo, tipo assim, mexer em alguma configuração que feche um pouquinho a luz. Mas, às vezes eu tô gravando aqui e aí, tipo assim, eu mostro um produto assim pra vocês. E aí eu não vejo que o produto tá saindo com a luz estourada e que vocês não viram nada. Porque, às vezes, não fica tão visível. Então, peço já perdão pelos vídeos que eu já postei e provavelmente por vídeos que eu vou postar e vai sair com a luz assim cagada. Mas não tem muito o que fazer. Porque, infelizmente, eu não tenho mais estúdio, não tenho mais controle sobre a luz como eu costumava ter. E é isso. Aí, ai Jesus, será que eu faço mesmo esse delineado? Porque eu tava pensando em fazer um delineado e depois fazer um detalhezinho com esse delineador da Urban Decay que eu nunca usei. Olha, e agora? Ah, vou fazer, vai. Seja o que Deus quiser. Sem nem a roupa que eu vou pôr ainda. Porque como tá chovendo e aqui em São Carlos alaga, tem que pensar nisso também. Deixa eu fazer o delineado primeiro. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.